Galera, o câmbio foi trocado do Vectra Azul, eu não testei o carro ainda, tá? Mas hoje adianto pra fazer esse coisa, ele já testou ele, foi ele que buscou o carro lá na oficina E não mudou muita coisa não, tá? Não mudou muita coisa Logicamente o carro tá com o câmbio correto agora, que é o mesmo inclusive do laranja E ele tá melhor, né? Os engates estão bem melhores, o carro já eliminou todos os vazamentos, embreagem zero Câmbio também novo, né? Agora tá com o câmbio correto Mas aquilo que a gente esperava, o defeito que a gente esperava corrigir, a gente ainda não conseguiu corrigir, tá? Eu vou pôr a câmera na cabeça e eu vou ter que fazer alguns testes Eu preciso ir abastecer, tá piscando ali a reserva, não sei porque que ele tem autonomia Caso tá parado também, né? Bom, tem um código de erro aqui, eu tô com o scanner ligado Mas ele tá não presente, eu vou limpar essa falha aqui então Limpei essa falha Dei um refresh O que eu queria ver, que eu falei pra ele testar, era o piloto automático Que ele já está habilitado nesse carro Até porque é um carro inativo, né? Que tem, né? Bom, beleza, vamos andar com o carro Acho que eu vou até o posto também E eu vou pegar uma estrada pra ver como é que tá essa relação de marcha desse carro agora, né? Se tá correta ou não O ruim é que esse cabo aqui vai me atrapalhar um pouco, né? É, ele vai ter que ficar meio aqui na frente mesmo Ó, a embragem já dá pra ver que tá bem gostosa, bem levinha A embragem nova, original Tudo original, pessoal, foi colocado aqui Suspensão também, ó Nenhum barulho mais Antes ele tinha um barulho Trava funciona Agora eu quero entender por que pelo menos o cruise control não tá funcionando Por que será? Isso aí vai aonde? É, realmente, ó Ele ativou ali a velocidade Pra funcionar o cruise control Eu tava falando ativo Mas eu tento ativar na chave de seta E não acontece nada Que droga, hein? Isso aí já é Já é um Uma coisa ruim, né? Será que a chave de seta tá com problema agora? Eu percebo que o carro já tá com o câmbio mais longo, né? Ele enchia mais rápido Então esse é o câmbio original do carro, né? Que tem que tá no carro Ele é um pouquinho mais longo E o câmbio que tava antes Ele dava uma sensação bem gostosa de andar com o carro É... O carro ficava esperto, né? De baixa rotação Porque o câmbio era leve Acho que a mangueira do filtro deu uma soltada, né? Tá com um ronquinho meio grosso Provavelmente a mangueira ali tá com alguma coisa aberta Né, pessoal? Abastecido Cinquentinha Só pra Dar um rolê E... Tá difícil, hein, galera? O que a gente pode fazer agora pra Tentar suprir esse problema aqui Concessionário Eu não sei se vocês acompanharam, mas É... A gente foi E... Foi muito ruim Foi muito ruim mesmo Melhor concessionário provavelmente lá de São Paulo Os caras nem Nem se deram ao trabalho de De tentar resolver o problema, né? Eram sugestões absurdas, né? A ponta de falar de Pra eu shippar o carro pra resolver, né? Olha... E usaram essas palavras Pra vocês terem ideia Liguei o ar aqui Vamos dar uma volta na estrada Vamos conferir aí o comportamento Tá? Eu nem acelerei ainda hoje pra ver como é que tá Mas já dá pra gente até testar Apesar que tá com o ar ligado Fica um pouco mais pesado o carro, né? Testando a suspensão aqui agora O freio dele também tá ok E é um carro muito bom, pessoal Só falta resolver esse BOzinho aí Vamos ver É, realmente O carro amarra totalmente em alta rotação Você vê que ele vai bem Mas na hora que ele Vai atingir ali próximo a potência O pico de potência até Um pouco antes ainda, na verdade Antes disso Ele já limita, né? O carro tira Parece que tira a aceleração Eu não sei nem o que eu posso analisar Se bem que sozinho aqui É difícil fazer essa análise, né? Não dá pra acelerar e olhar pro computador Vamos pegar uma estrada Porque eu quero conferir qual a rotação Agora ele tá de quinta marcha Por isso que eu tô indo pra estrada, né? Mas eu já tô percebendo Que o câmbio realmente tá mais longo Como deveria estar mesmo Aquele câmbio era curtinho Inclusive, pessoal São boas e más notícias, né? Porque aquele câmbio É... Não tava ruim O câmbio era bom Inclusive, pra quem quer colocar um câmbio naquele Dá pra colocar E vai ter ali uma... Um carro bem mais esperto De baixa rotação Porém, vai sacrificar um pouco na estrada Vai ficar com um giro mais alto Só que, pra quem anda mais na cidade Puta, aquele câmbio lá Era sensacional Inclusive, eu acho que eu vou disponibilizar ele pra venda Pra quem tiver interesse E o câmbio tava realmente ok Não era culpa do câmbio O problema aqui, né? Como a gente pode perceber Percebi que o rolamento traseiro tá com... Tá roncando, né? Isso aí eu vou trocar também Pra eliminar esse problema aí E até engraçado Porque esse carro tava andando mais Com câmbio curto, né? Como ele não atingia a potência máxima Então, só ele tá mais curtinho Ele andava mais Vou pegar a estrada aqui pra ver Mas já dá pra perceber, ó Vai dar 90 por hora 2 mil e poucos giros Vamos ver a 120 como que ele fica, né? Entrar na estrada E assim, ó Pra quem não estica o carro Ele tá com comportamento normal É o comportamento padrão do carro Mas só se você estica Que você vai perceber aqui Que o carro não tá rendendo Aqui, ó Na estrada, ele tá super bem Aí, pessoal 120 quase, ó 3 mil giros Ou seja O câmbio está mais longo Realmente, tá? Esse é o padrão que deve ser Nossa, ele tá vibrando também, né? Não sei porquê Olha lá, ó 130 quase, ó 3 mil e pouquinhos giros Então tá bem Tá bem dentro do que a gente espera, ó 120 cravado agora Deixa eu ver se ele aciona o piloto automático Não aciona 120 cravado 3 mil giros Pouquinho mais de 3 mil giros Pouquinho mais de 3 mil giros No ponteiro, aí Relação realmente mais longa aí Do que Do que antes que tava errado Agora sim É o que a gente espera, né? Deixa eu dar uma esticada Vou desligar o ar-condicionado Ó Como já tá na faixa Que ele falha, ó Ele já não tá rendendo, ó Terceira marcha Tô pisando tudo Só que se eu colocar a quarta Como vai? Olha lá Realmente tá bem encapado O desempenho dele Tá bem encapado É É galera, vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho Eu acho que Eu acho que Não sei Tentar fazer um remap Aqui, alguma coisa Pra realmente Ver se melhora alguma coisa Porque esse carro não tem remap, né? Tô acostumado já com os GMs com remap E muda muito, né? Tudo A resposta É Um monte de coisa Um monte de coisa mesmo Só esperava que ia voltar De cara O piloto automático Eu não consegui E não é E no scanner Ele tá habilitado, né? Pode ser que seja Essa chave de seta Mas ela não tá Não tem aparentemente Não tá aparentemente Com problema, né? Não sei porquê E a original do carro Ela tá voltando Ela tá até melhor Do que o esperado Porque geralmente A chave de seta do Vector Dá um probleminha, né? É Aquela Se você dá seta Ela não volta, né? Fizeram asfalto daqui? Não, só um pedaço É, cara Eu acho que é Procurar resolver esse problema Tem algumas coisinhas a mais, né? Vibraçãozinha ali na estrada Ver o que é Pode ser por causa também do rolamento Atrapalhando um pouquinho Mas no geral O carro tá Olha, tá bem silencioso Bem gostoso O rodar do carro Tá muito bom Tá bem confortável E na cidade Ele anda bem, né? Você vê que Não falta desempenho É mais ali Em alta rotação mesmo Jogar uma corta Aqui, ó Ar ligado Subindo Tá indo de boa As quantas vezes eu Fiz esse trechinho aqui Eu passava bastante aqui Era bem legal Bem divertido Com o Corsinha 1.4 Que eu tinha É, pessoal Agora Sinceramente Eu não sei muito ainda o que fazer Essa é a verdade Sinceramente Não sei muito o que fazer Porque já foi verificado Uma série de coisas O sensor de Rotação O pessoal falou Não é o caso Porque ele acenderia a luz Injeção O carro nem ia pegar direito Essas coisas O carro pega normal É muito estranho, cara É muito estranho mesmo O que pode ser? Falaram também pra gente analisar a sonda, né? Pode ser que sonda Tem alguma coisa errada na sonda Isso é interessante a gente ver É O câmbio Era mais por Precaução também Não era o câmbio original do carro Isso foi trocado pela concessionária Tá, pessoal? Isso aí Foi a concessionária em 2010 A gente conseguiu rastrear isso Em 2010 Que foi feito esse serviço E eles Colocaram a relação errada no carro Tá? Concessionária Na época que o carro era zero Praticamente Vocês tem ideia Então colocaram o câmbio errado E tal Agora a gente arrumou isso daí Isso aí é uma coisa que Não tinha muito como fugir também Só que trocando o câmbio Era pro cruise control voltar Por que? Vocês estão falando O que tem a ver o cruise control Com o câmbio, né? Pessoal Por conta da velocidade Né? O carro não entendia Por que o câmbio era mais curto Então ele não sabia É Se você acionava Ele se perdia, né? Ele não funcionava Então teoricamente Ele não funcionava Porque o câmbio era mais curto Então não batia a velocidade Com a informação E agora como tá com o câmbio correto Era pra bater essa informação E funcionar Mas ainda assim Não consegui fazer ele funcionar Vou ver o que eu consigo Nos próximos Dias aí, né? Mas o pior pra mim ainda É a questão do carro limitar o giro Né? Olha só Ó Ó O carro Ele tá indo Daí daqui a pouco ele morre De uma vez Assim E não anda Bem curioso Né? O comportamento Aí É Só queria que o automático Voltasse também Pelo menos Mas é isso Pessoal É difícil Né? O projeto é complicado Cara Eu tô achando que o Astra Vai terminar antes desse carro E esse carro tá muito bom É um dos carros É bem bonito O carro é muito bonito Muito chamativo O interior do carro tá bom agora Tá com tudo original no lugar Sabe? É Detalhe, né? Falta detalhes aqui mesmo E pessoal Vou dar um spoiler, tá? Que eu nem ia dar nesse vídeo E é uma coisa que a gente falou Que nunca Não ia fazer Mas Por muitas circunstâncias aí Não ruins, tá? Mas circunstâncias da vida É A gente vai anunciar um carro Que a gente não queria anunciar A venda, tá? Inclusive É esse aqui Vocês acreditam nisso? Pois é, enfim Nos próximos dias Vocês vão saber mais detalhes Mas já pra quem tiver interesse aí Já estiver assistindo esse vídeo O laranjão Possivelmente Será vendido também, tá? Mas aí Vocês vão entender melhor Não é por motivos ruins, tá pessoal? E cara Não consegui resolver O BO desse carro aqui Não consegui Não sei o que fazer mais Sinceramente Tá difícil Era pra ter Voltado a funcionar O limite de giro Não sei Até pensava que nem ia resolver tão simples assim Só trocando o câmbio Mas pelo menos era pra ter voltado no cruz e contra Funcionava Isso era pra ter voltado Agora o limite de giro Não tinha muito a ver Não tinha muito a ver mesmo Esse problema Mas tá sanado um problema O carro tá com o câmbio novo A embreagem nova Aí o câmbio é usado Na verdade Mas tá em bom estado A embreagem sim é nova Atuador do pedal novo Muita coisa nova no carro Foi colocada Mas é isso Vamos ver se a gente resolve logo Peço a ajuda de vocês Porque Às vezes aparece alguém aí Que já teve alguma coisa parecida Acho meio difícil até Na verdade Mas pode ser que Alguém já teve esse problema E é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não foi como eu esperava A solução aqui Mas a gente Não desiste A gente tem que concluir Esse projeto E fazer ele funcionar Do jeito certo Beleza pessoal Então é isso Espero vocês no próximo vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito E aqui a gente mostra tudo Seja perrengue Seja coisa que deu certo A gente tá sempre mostrando Pra vocês Valeu galera Tamo junto